De fato, o cidadão de Barueri é forte. E aos oito anos eu ajudava meu pai nas construções de casas, no transporte dos tijolos e nas mudanças para a cidade de Barueri. E essa rua era tão erva que tinha dias que a minha avó dizia, hoje passou um homem lá na frente. Pessoas que iam em casa tomar injeção também. Eu não saía. Saía de casa às vezes, de madrugada. Amassei muito barro para fazer injeção na casa das outras pessoas. Quando o teatro nasceu, eu entrava na obra quando estava sendo feito. e ficava andando pelos alicerces do teatro, brincando, quase de equilibrar nas vigas e tudo mais. O povo de Barueri deita acordado. Vem do trabalho e já está com a passagem de volta. O cidadão de Barueri é forte. Não forte, literalmente. Forte de verdade. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Acorda cedo, trabalha. Aí trabalha mais um pouco, acorda cedo e trabalha de novo. Trabalha mais um pouco, acorda cedo e trabalha. E assim vai. E se a cidade está assim, não é por nada, não. Mas o mérito é dele. Manhã, tarde, noite. Quem veio de longe, chegou de perto, nasceu aqui, foi capaz de fazer isso tudo acontecer. Esse é o chão de gente humilde e guerreira. Seja lá no shopping ou na feira. É forte o povo daqui. Barueri, Barueri, o berço, a minha cidade. Terra que fez da liberdade a sua razão de existir. Barueri, Barueri, o berço, a minha cidade.